Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama, para mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, o segundo vídeo desta terça-feira. E acredito que você que está me assistindo, da mesma forma que eu, todos nós estamos aí vivendo uma expectativa por respostas, por uma reformulação nesse time do Vasco, mas principalmente por respostas. Já são 48 horas desde o rebaixamento do Vasco da Gama, na partida contra o Corinthians, e até agora a gente não teve respostas, a gente não sabe uma versão oficial do Vasco. A informação que a gente tem é de que o Jorge Salgado vai dar uma coletiva só na sexta-feira. Isso está realmente pegando muito mal. O torcedor do Vasco merece respostas, merece saber qual o planejamento para a próxima temporada, para a Série B, a reformulação nesse time, a situação de cada jogador, se o Cano fica, se o Cano não fica, quem do elenco vai ficar, se vai realmente existir uma reformulação. Enfim, está tudo muito parado e o tempo está passando. Lembrando que essa temporada é uma em cima da outra, então o Vasco não pode perder tempo. O rebaixamento foi praticamente consumado no domingo contra o Corinthians. Na segunda-feira já era para o Vasco estar trabalhando para voltar para a primeira divisão. Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Já tem um reforço especulado no dia de hoje. Acho que não vai dar em nada, e até torço para que não dê em nada, porque acho que não é um jogador de nível de Vasco. A gente vai conversar sobre isso, situação de Vanderlei Luxemburgo. Enfim, muita coisa. Depois da vinheta, antes da vinheta rodar, você deixa aquele like que é importante e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Então vamos lá, meus amigos. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama. E como eu disse, expectativa por uma reformulação nesse time. Mesmo se o Vasco ficasse na primeira divisão, a gente queria uma reformulação nesse time, porque ninguém aguenta mais esses mesmos jogadores que passaram três anos lutando para não cair e que conseguiram o objetivo deles de cair para a segunda divisão. Eles conseguiram nessa temporada. Então, o Vascaíno já não aguenta mais essas mesmas figurinhas vestindo a camisa do Vasco que o torcedor clama por uma reformulação. O Vascaíno quer um time completamente diferente para jogar a temporada de 2021, com ideias diferentes, com postura diferente principalmente, porque eu já disse aqui em alguns vídeos e repito de novo, se mantiver essa base, e quando eu falo base, não é base de juniores, enfim, categorias de base, até porque a base do Vasco vem muito bem na temporada, campeão da Copa do Brasil, campeão da Supercopa do Brasil. A categoria de base do Vasco Sub-20 vai jogar a Libertadores nessa temporada, enquanto o time profissional foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, quando eu falo base, é o time base. Fernando Miguel, Pikachu, Castanho, Henrique, Werley, Andrei, Carlinhos, Neto Borges, enfim, essa rapaziada aí que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, infelizmente, levaram o Vasco para a segunda divisão. Então, com essa base, com esse time, com esses nomes que eu citei aqui, o Vasco não volta para a primeira divisão. E eu digo mais, com esse elenco, com essa postura, eu tenho medo do Vasco pegar o elevador direto para a terceira divisão, de não conseguir subir, que já seria um vexame, e ainda assim, não conseguir nem se manter na segunda divisão. Porque eu não vejo esse time que foi rebaixado com a camisa do Vasco, um dos mais sem vergonhas da história do Vasco, um dos mais, que mais causou revolta no Vascaíno, que mais envergonhou o Vascaíno, porque a gente teve muito time ruim nos últimos 20 anos. Mas um time ruim sem vontade, foi uma das poucas vezes que a gente teve, foi esse time aí dessa temporada que levou o Vasco para a segunda divisão. Eu não vejo esse time capaz de ganhar de ninguém, de ninguém, nem dos times da segunda divisão. Por isso que o torcedor clama por uma reformulação nesse time do Vasco, porque, como eu disse, se for jogar com esse mesmo elenco, vai ser muito difícil a Série B dessa temporada. E aí a gente tem que ver aqui os jogadores do Vasco, que estão com um contrato mais próximo do fim. E nesse caso são o Henrique, que tem contrato até o começo de agosto, e outros jogadores têm contrato até o final de 2021. Ou seja, mais uma temporada. Léo Matos, Germancano, Iago Pikachu, Marcos Júnior, Andrei, Miranda, enfim, desses eu acho que ainda dá para aproveitar o Germancano. A gente tem que conversar com o Germancano, o Vasco vai ter que chegar para o empresário do Cano, mostrar as condições que o Vasco vai ter de pagar, enfim, de oferecer, e ver se o Germancano vai querer ficar para jogar a segunda divisão. Ver se o Cano vai, o salário dele vai se adequar dentro da realidade, da nova realidade financeira do Vasco. Mas acho que tem que fazer um esforço, tem que fazer um esforçozinho a mais, mesmo que ele extrapole um pouquinho o teto, tem que ficar o Germancano, não só pela qualidade técnica do Germancano, mas também pela autoestima da torcida. Imagina, o torcedor já está machucado, a gente está muito machucado com esse rebaixamento, e a gente ainda vai perder o único jogador que orgulhou o torcedor na temporada, eles vão deixar esse jogador embora? Não pode deixar embora, tem que dar um jeito e ficar com o Cano. O contrato dele vai até o final de dezembro, tem que ficar com o Cano até o final de dezembro, jogar a Série B com ele. Se na próxima temporada ele não quiser renovar, aí a gente não tem muito o que fazer, ele que siga a vida dele, a gente siga a nossa. Mas o Vasco não pode liberar o Cano, porque ele não vai se adequar dentro da realidade financeira nova. O Cano é um jogador especial nesse time, tem que ter um esforço a mais para o Cano ficar, como eu disse, tanto pela qualidade dentro do campo, porque a gente não vai encontrar um jogador matador para fazer gols igual o Germancano, mas principalmente também por conta da autoestima do torcedor. Se o torcedor já está chateado, o torcedor já está triste, o torcedor já está desacreditado, e aí se você perde o Germancano, isso vai ficar muito mais potencializado. O torcedor cada vez mais vai se afastar do clube, essa é a realidade. Enfim, voltando a falar da situação de jogadores, tem jogadores que estão por empréstimo no Vasco, e aí o Vasco tem que conversar casa a casa com os clubes. O Gustavo Torres, que veio do Atlético Nacional da Colômbia, deve voltar para a Colômbia, enfim, nem na reta final não estava sendo nem relacionado mais, já com o Vanderlei Luxemburgo. Igor Catatau e Marcelo Alves do Madureira, o Vasco tem uma boa relação com o Madureira, acredito que o Vasco vai conversar para ficar com esses dois jogadores, vai depender mais do que o Madureira vai querer em troca, mas como tem uma boa relação, acredito que Igor Catatau e Marcelo Alves fiquem, o Marcelo Alves foi uma boa surpresa, injustiçado até pelo Vanderlei, que tirou ele de jogos finais, sendo que ele estava muito melhor do que o Leandro Castan, era o melhor zagueiro do Vasco nessa reta final do campeonato, e foi sacado porque não tem o nome do Leandro Castan, foi uma sacanagem o que fizeram com o Marcelo Alves, mas enfim, tem que ficar. E aí tem o Léo Gil, do Al-Itirá, da Arábia Saudita, pode mandar de volta. Martim Benítez, do Independiente, tem contrato até junho, acredito que deve cumprir o seu contrato até junho, e também não deva ficar no Vasco, porque sequência de lesão, enfim, até aquele amor que o torcedor tinha pelo Martim Benítez, já deu uma diminuída, e o Gato Borges, que é do futebol belga, do Genk, da Bélgica, também deve retornar, porque não faz nenhum sentido um jogador também que não tem condições de vestir a camisa do Vasco, nem na Série A e nem na Série B. Mas, para ter um planejamento também, para montar o elenco, até para dispensar jogadores, até para começar do zero, você tem que ter um ponto, você tem que ter alguém que vai comandar essa reformulação, um treinador. E até o momento a gente não sabe quem vai ser o treinador do Vasco para a Série B do Campeonato Brasileiro, se vai ser o Vanderlei Luxemburgo, que se colocou à disposição para ficar no Vasco, ou se o Vasco vai atrás de um novo treinador. As informações que a gente tem é que ainda não está nada decidido, o Vasco trabalha com essas duas hipóteses, mas o Vasco pode sim ir atrás de um treinador com experiência em Série B, com experiência em acessos, que saiba jogar a segunda divisão, que conheça a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E eu acho que o Vasco tem que ir mesmo por esse caminho, eu acho que o Vasco tem que tentar um treinador especialista em acessos mesmo. Eu não acho que o Vanderlei Luxemburgo seja o nome para essa reestruturação do Vasco. Tem uma frase que é muito interessante, a gente não pode exigir coisas diferentes fazendo sempre a mesma coisa. A gente quer algo diferente com o Vanderlei Luxemburgo, que vem fazendo a mesma coisa, fez em 2019, fez agora em 2020. Não acrescentou nada de diferente nesse time do Vasco. Não estou colocando aqui a culpa dele no rebaixamento do Vasco. A culpa não é dele. Ele tem a sua parcela de responsabilidade, mas não é o culpado. Como eu disse aqui, na minha opinião, o Vasco tem que buscar um outro treinador para comandar essa reestruturação do Vasco na Série B. Um nome aí que conheça a Série B, que saiba trabalhar com jovens, enfim, que vai conseguir reestruturar o Vasco e colocar o Vasco de volta na primeira divisão. O nome do Luxemburgo não é o meu nome favorito. Caso o Luxemburgo fique, óbvio, vai ter o meu apoio aqui. Eu não tenho nada contra o Luxemburgo, só acho que ele não é esse nome para trazer o Vasco de volta para a primeira divisão. Já vi aqui nos comentários dos vídeos que a galera quer que o Luxemburgo fique. Enfim, cada um tem o direito de pensar o que quiser. Eu não sou o dono da razão. Estou dando aqui apenas a minha opinião. Você tem o direito de ter a sua opinião. Bom, e para encerrar o vídeo hoje, fomos surpreendidos com uma notícia do Globosport.com que o Vasco tem o interesse em um atacante do Fortaleza que está emprestado para a Cabo Friense. Ele jogou a seletiva do Campeonato Carioca pela Cabo Friense. Foi artilheiro da Série D pelo Cabo Friense. Trata-se do atacante Gustavo Coutinho. Foi destaque do time de Cabo Frio. Foi artilheiro da seletiva com quatro gols e pertence ao Fortaleza. Esse foi o primeiro nome ventilado como possível reforço do Vasco. O Botafogo também teria interesse nesse jogador. E o Fortaleza até também estuda a possibilidade de contar com esse jogador no elenco para a próxima temporada. Minha opinião, é mais um jogador do nível de Igor Catatau da vida. Mais uma aposta. Enfim, espero que não seja por aí que o Vasco comece o seu planejamento para a segunda divisão. Acho que não dá nem para chamar com todo respeito, não dá para chamar um jogador que vem da Cabo Friense da Série D como reforço. Para mim, é aposta. Enfim, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações às caínas. Até a próxima. Estou indo nessa. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.